Meu score caiu do nada! E agora? Se a sua pontuação score caiu do nada, é hora de conferir seus hábitos financeiros. Essa queda na nota pode ter acontecido por causa de atraso no pagamento de contas, dívidas em aberto ou mesmo pedir repetidamente novos cartões de crédito e empréstimos. Eu sou a Brualman, educadora financeira da Cor do Certo, e estou aqui para desvendar esse mistério do score que cai do nada. Scooby-Doo, cadê você? Mas antes de seguirmos, bora deixar o seu joinha e se inscrever no canal? Não tem mistério nenhum! Aproveita e compartilha esse vídeo nos grupos do Zap Zap. O score de crédito está 100% ligado à sua saúde financeira. Quanto mais organizadas estiverem suas finanças, melhor estará sua nota. Mas se suas contas estiverem desorganizadas e atrasadas, então sua nota irá diminuir e baixar. Bru, mas eu pago minhas contas em dia e meu score baixou. O que eu faço? O seu score de crédito pode variar por conta de vários hábitos financeiros. E não somente por causa das suas contas e boletos. Isso significa que para ter um score positivo e bom, não basta somente pagar as contas em dia e nem só ter o nome limpo, mas sim conferir todos os seus comportamentos e seu cuidado com o dinheiro no dia a dia. Não adianta nada pagar suas contas direitinho se o seu cadastro positivo estiver desativado ou se você fica pedindo empréstimos pessoais todo dia e em vários bancos diferentes. Não sabe o que é cadastro positivo? Vem aqui nesse card. Bru, meu nome está limpo, mas meu score caiu. Por quê? Se o seu nome está limpo, você já está no caminho certo para o bem-estar financeiro. Como comentei, o score pode cair por vários motivos. Mesmo quando estamos com o nome limpo, ainda podemos cometer erros. Por exemplo, deixar cadastros nos bancos desatualizados, como renda, endereço e telefone. Não ativar o cadastro positivo Boa Vista. Atrasar o pagamento de boletos e contas. E solicitar com frequência novos produtos de crédito, como empréstimos, financiamentos e cartões. Sei que alguns deslizes da vida financeira acontecem de forma natural, por causa de imprevistos no trabalho, na saúde e na família. Mas sempre que algo assim acontecer, observe quais foram esses erros e corra atrás do prejuízo o mais rápido possível. Pois só assim você conseguirá recuperar o seu score de crédito. Bru, fiz o cadastro positivo e o meu score caiu. É muito provável que o seu score tenha caído por outros motivos. E não porque você ativou o cadastro positivo, ok? Pode ser que na mesma semana que ativou o cadastro, você pediu para um banco aumentar o limite do seu cartão. Ou então solicitou um empréstimo pessoal. Neste caso, esses pedidos de crédito que devem ter feito sua nota reduzir. E não a ativação do cadastro positivo. Ter o cadastro positivo ativo é essencial para manter o seu score bom. Sabia que as informações que estão registradas por lá impactam mais de 60% na sua nota score? Eu tô passada, chocada! Isso acontece porque o score de crédito é formado por cálculos matemáticos que levam em consideração vários fatores, como dívidas em aberto, pedidos de novos créditos e as informações do cadastro positivo. Agora, como eu sou legalzinha, eu vou dizer nove coisas que prejudicam o seu score. Presta atenção para fazer essa nota aí aumentar, hein? 1. Atrasar o pagamento das contas de casa, como luz, água e telefone. 2. Não pagar as faturas do cartão de crédito e dos cartões de loja. 3. Não quitar empréstimo. 4. Não negociar dívidas. 5. Ter dívida negativada. 6. Ter nome sujo. 7. Não atualizar dados cadastrais nos bancos, como endereço e renda. 8. Não ativar o cadastro positivo. E 9. Pedir empréstimos e cartões nos bancos várias vezes no mesmo dia ou semana. Quantas, quantas, quantas? Eu queria ser rico! Aposto que você deve estar se perguntando quanto tempo demora para aumentar o score. Acertei? Então, não é possível estabelecer o tempo que demora para aumentar a sua pontuação. Mas uma coisa é certa. Não tem como aumentar o score em 30 dias e muito menos em 24 horas. Também não existe empresa que aumenta o score e nem aplicativo, ok? Tudo isso são truques que pessoas mal intencionadas inventam para tirar dinheiro de você. Mas isso é enganar. A grande verdade é que o seu score vai aumentar conforme seus hábitos financeiros fiquem positivos. E isso pode tomar mais de um mês. Os birôs de crédito demoram um pouco para atualizar a sua nota. Pois eles levam em consideração milhares de informações financeiras suas, empresas como compras feitas recentemente, históricos antigos e atuais, dívidas antigas e atuais, possíveis atrasos em pagamentos, pedidos de novos cartões de crédito e de empréstimos, novas contratações de crédito, dados cadastrais de renda e residência e limite comprometido da sua renda. Enfim, são muitos dados para conferir antes de atribuir a nota. Além disso, é necessário checar as informações de milhões de brasileiros diariamente para calcular a nota score de cada um. Imagina ter que ver todas essas informações de milhões de brasileiros todos os dias? Não é à toa que o score de crédito demora tanto para atualizar. Mas você sabe o que é rapidinho? Consultar o seu CPF na cor do certo gratuitamente. Além de visualizar seu score de crédito, você ainda consegue saber quantos pontos ganhou ou perdeu. Através do monitoramento de CPF, é possível analisar sua pontuação mês a mês, ver exatamente a quantidade de pontos que foram movimentados nos últimos meses também. Você também consegue ver quais empresas consultaram o seu nome, além de poder conferir e negociar dívidas online, tanto negativadas ou não. Tudo isso sem pagar nada, viu? Ficou alguma dúvida sobre esse sobe e desce do score? Me conta aqui nos comentários. E não deixe de conferir nossa playlist especial sobre o tema. O card está aparecendo aí na sua telinha. Um beijo e até o próximo vídeo!